Boa noite, olha a chuva, encarnava de dança, ó Estou vendo pra valer Olha aí a biqueira como está Derramando água pra valer, lindo É muito lindo, vejo as chuvas caindo novamente Aqui é a quadra do Instituto Paoé Estou vendo bastante, olha a zoada Olha como é lindo, vai suco Hoje é dia 27 de março de 2021